Fala pessoal, aqui é o site do Brasil Detectores, aqui você encontra vários tipos de aparelhos Vai estar o link na descrição do vídeo, comprando pelo livro que tem um super desconto Fala pessoal do canal, essa é a pedrinha que eu encontrei, mais pra frente no vídeo Vocês vão ver onde foi que eu encontrei ela Ela até de lapidar, acabei de lapidar outros pedrinhos aí também Essas menores aí já são ametistas Então olha como é que ficou Essa pedrinha é uma opala, bem bacana, bem bonita essa pedrinha Olha o resultado, como brilha Então essas daí já são ametistas O garoto também é bem bonito, bem bacana Aí pessoal, o garimpão Não é qualquer um que entra aqui não Olha aí Olha só Ali que é a fonte A máquina está ali E aí Se inscreva no canal Vamos trabalhar Fala pessoal do canal, queria mostrar um lugar para vocês Olha isso Um caulinho roxo Muito interessante Vamos ver o que corre aqui Fininho Vamos ver o que corre aqui Olha um pedacinho de ametite que eu encontrei Vamos ver o que corre aqui Vamos ver o que corre aqui Lay Lay Vamos ver o que corre aqui Vamos ver o que corre aqui Não sei o que é isso aqui Vamos ver o que corre aqui Aqui Vamos ver o que corre Olha aí, tem um veio aqui, tem umas pelas roxas aqui, deve ser algumas ametista, aqui é aqui, fica uma ponta diametista E aí pessoal, aqui eu encontrei algumas, então vamos estar lavando aqui Tem essa piada aqui que eu não sei o que que é Um quarto mais escuro Bem bonito E aí E aí Algumas ametista E aí E aí E aí E aí E aí Olha que formato Como é bonito, como já vai mudando E aí 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 Amém. Amém.